Muito boa tarde, senhoras, senhores, colegas vereadores, comunidade que nos visitam no plenário nesta tarde, a nossa imprensa, a TV Câmara e telespectadores que nos acompanham neste momento através da TV Câmara. E havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 64ª reunião plenária da 17ª Legislatura, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, 50ª reunião plenária ordinária da 17ª Legislatura, 59ª reunião plenária da 1ª Sessão Legislativa de 2017, 50ª reunião plenária ordinária da 1ª Sessão Legislativa, solicito ao 1º secretário, o vereador Ronaldo Rosa, que faça a leitura da agenda legislativa da sessão de hoje. Agenda legislativa. Expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária nº 63. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata que se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária nº 63. Comunicações e convites. Proposições. Comunicações ao plenário. Proponíveis na agenda entregue antecipadamente aos senhores vereadores. Mensagem nº 49 de 2017, de Autoria do Poder Executivo Municipal. Veto total da Lei nº 65 de 2017, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados nas vias, praças ou áreas públicas no âmbito do município de Passo Fundo. Mensagem nº 51 de 2017, de Autoria do Poder Executivo Municipal. Veto total ao Projeto de Lei nº 45 de 2017, que dispõe sobre a obrigação de indicação no carnê do pagamento dos valores em atraso do IPTU. Conforme inciso 1º do artigo 224 do Regimento Interno, anunciamos a votação na próxima reunião plenária ordinária da mensagem nº 45 de 2017, que veta totalmente o Projeto de Lei nº 24 de 2017, de Autoria do Vereador Luiz Miguel Chais, que disciplina o período de utilização de vagas de carga e descarga no município, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pelo acatamento do veto, relator-vereador Evandro Meirelles. Esse é o expediente, Sr. Presidente. Comunicações ao Plenário Em primeira comunicação ao Plenário, requerimento de viagem nº 12 de 2017, de Autoria do Vereador Ronaldo Severo da Silva, solicita que se providencie diárias e combustível ao vereador para a viagem a Porto Alegre. Em primeira comunicação ao Plenário, requerimento de viagem nº 13 de 2017, de Autoria do Vereador Rafael Colucci, solicita que se providencie o adiantamento de diárias ao vereador. Em primeira comunicação ao Plenário, requerimento de viagem nº 14 de 2017, de Autoria do Vereador Leandro Rosso, solicita autorização para a viagem a Porto Alegre nos dias 9 e 10 de agosto de 2017. Agora sim, Sr. Presidente, essas informações do expediente. Muito obrigado, vereador Ronaldo Rosa. Neste momento, passamos ao orador do grande expediente desta tarde, com o vereador Fernando Rigon, bancada do PSDB. Vossa Excelência, dispõe do tempo de até 30 minutos. Boa tarde, Sr. Presidente. Gleison Cossalter, que preside a sessão neste momento. Boa tarde, colegas vereadores da mesa diretora. Essa mesa diretora que tem feito um trabalho excelente. Acabamos agora de assinar um convênio com a UPF, visando incluir a programação da UPF TV na TV Câmara. Então, isso mostra que a mesa diretora, que está sempre atenta às demandas, às necessidades, e evoluindo cada vez mais. Boa tarde, colegas vereadores. Eu sempre reforço o orgulho que eu tenho de fazer parte dessa legislatura, mostrando que a comunidade está muito bem representada. Cada vereador aqui presente representa uma parte da sociedade, e isso faz com que a cobrança, ou até a busca da perfeição do mandato, cada vez seja maior. Quero também saudar aqui os presentes, minha família, que aqui está com conta presente, os amigos, meu amigo Ademir Galina, um grande batalhador, nos ajudou muito nessa campanha, sua esposa Carla, seu Adelino, dona Terezinha, que sempre vem nos prestigiar aqui. Demais colegas do partido, PSDB, obrigado pela confiança que sempre tiveram em mim, ao secretário Edson, que sempre se faz aqui presente, ao vice-presidente do partido, Luiz Wallendorf, que sempre estão nos acompanhando e nos ajudando nesta missão, que é representar bem o PSDB. Um partido que está muito bem a nível de Estado, está muito bem a nível federal, e o ano que vem, com certeza, nós teremos o governador do Rio Grande do Sul, e, se Deus quiser, o presidente da República. Isso é muito importante, porque mostra que dentro do nosso partido, tem pessoas preocupadas com o bem da população. Também temos problema, não é, doutor Edson, dentro do partido, mas nunca escondemos e sempre combatemos o mal político. Esse está em todo o partido. E não é porque estamos no PSDB que nós só temos pessoas decentes. Nosso presidente do partido, a nível nacional, é contestado pela maioria dos seus filiados, pelas suas atitudes. E não vai ser este vereador que vai encobrir isso. Pelo contrário. Hoje, abrindo o Facebook, nós deparamos com a primeira propaganda quando nos lançamos como pré-candidato. Então, no dia 14 de agosto de 2016, foi a primeira propaganda que podemos lançar, foi a de pré-candidato. E nos faz lembrar de que, como é difícil, e a gente, quando está do outro lado, quando a gente não é candidato, é para ser tão fácil, como tem gente de 2 mil, 3 mil votos aí fora, ou mesmo pessoas que não colocam o seu nome e são os primeiros a acreditar. Senta, como é bonito dizer isso, mas quando a gente se dispõe a colocar um nome, quando a gente expõe a nossa família, expõe nossos amigos a nos ajudar em uma campanha, não é fácil. E quando a pessoa me pergunta, ou diz que vai se candidatar, o que eu digo? Vem, vem, que é uma coisa muito importante. E vamos verificar, não é, doutor Paulo Neck, de que se todo mundo que viesse, todo mundo que tem essa vontade de ajudar a população, viesse expor o seu nome, se colocar a prova, e via que a política lá é bem diferente. E hoje, estando aqui dentro, num mandato, estando aqui numa tribuna, eu vejo, não é, vereador Rufa, como é difícil estar aqui e falar para todo mundo. Então, hoje a gente compreende as dificuldades de alguns vereadores de falar aqui, porque não é fácil. Me concentra a parte, vereador. Obrigado, vereador. Vereador, e essas pessoas são as primeiras a sentar-lhe o pau da cabeça até o dedo do pé. Eles têm a solução para tudo, mas chega na hora do, vamos ver, da verdade, eles se escondem, e passam quatro anos sentando o pau nos 21 vereadores aqui, vereador Eloy. É engraçado. Eles têm a solução para salvar o mundo, eles que fazem como nós, põem a sua cara na rua, se elegem, vem aqui, ocupa seu espaço e salve o mundo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Paulo. A semana passada, estava num bar lá perto de casa, e o cidadão criticou ferrenhamente o vereador Tiaquinho pelo projeto da bebida. Dizia ele que tinha tanta coisa mais importante para os vereadores se preocuparem. E aí eu fiz o convite para ele comparecer aqui no meu gabinete e trazer essas ideias. Afinal de contas, ele tem tanto projeto bom, melhor do que o da bebida, até hoje não apareceu. e disse a ele de que se ele bebia na rua, ele disse que não. Então, por que você é contra o projeto? Então, assim, é muito fácil criticar. Então, esse primeiro semestre à frente aqui do meu mandato nos trouxe uma grande experiência. E isso a gente leva para o resto da vida, com certeza. O primeiro grande expediente foi uma uma homenagem à minha família, uma homenagem aonde a gente contou a nossa trajetória até aqui. Tive o privilégio de ter pela primeira e única vez a minha mãe aqui presente, que depois daquele grande expediente ia falecer. E agora, nesse segundo grande expediente, a gente quer prestar conta à nossa população desse trabalho que foi feito. Um trabalho que foi feito muitas vezes pelo gabinete, pelas dificuldades, pelos problemas que tive nesse primeiro semestre, mas o gabinete sempre de porta aberta, isso foi uma coisa que eu sempre cobrei, e horário. Nosso gabinete está aberto religiosamente no horário que é determinado pela Câmara dos Vereadores. Acho importante essa prestação de contas do meu mandato, pois como somos eleitos pelo povo, nada mais justo e até mesmo obrigatório que de tempos em tempos prestemos conta à população o que estamos fazendo para melhorar a cidade. Eu acho que todos os vereadores aqui, pelo menos nesse período que a gente tem convido, são bem intencionados. Nem sempre a gente consegue talvez atingir o que essa parte da população, os críticos, querem para a cidade. Mas nós, dentro do conhecimento, dentro da nossa visão, nós sempre buscamos isso. Nesse primeiro semestre, apresentamos um projeto de lei, seis indicações, 110 pedidos de providência. Foram realizados aproximadamente 500 atendimentos no gabinete. Muitas sobre consultas, sobre o INSS, que é uma área que a gente atua, bem como outras demandas vindas da comunidade. O projeto de lei que apresentamos trata-se da remoção de veículo nas vias. Depois nós vamos tratar aí que houve o veto do prefeito, mas eu acho que é importantíssimo a gente colocar, e eu entendo que o projeto de lei, apesar de ter sido vetado, ele atingiu o subjetivo, mas nós vamos colocar. Esse projeto tem como finalidade criar regras para os órgãos competentes de nossa cidade possa promover a identificação dos proprietários e, se necessário, o recolhimento de todos os veículos motorizados ou não, estacionados nas vias ou em áreas públicas. Em contato que fizemos com a Secretaria de Segurança Pública, ficou claro que este órgão não dispunha de legislação que dê amparo e regras para a identificação e, se necessário, o recolhimento dos veículos que apresentem visível estado de abandono. Pois, como podemos ver, não só os cidadãos, mas também algumas oficinas de chapeação utilizam a rua como extensão de seus pátios e estabelecimentos. Infelizmente, é comum encontrarmos largados nas ruas carcaças de veículos ou peças dos mesmos, sem o mínimo de cuidado para que não venham causar algum acidente. Outro ponto a ser observado é que, em muitos casos, estes veículos estão servindo de criatório de mosquitos e outros bichos, gerando acúmulo de lixo e mato sobre eles ou em seu entorno, muitas vezes prejudicando o acesso e deslocamento de pedestres. E, pelo local, já que os mesmos normalmente estão ocupando parte da calçada. Hoje, recebemos o veto do prefeito ao projeto. Mas, sábado, sexta pela tarde, passeando, andando pela cidade, andando na Lucas Araújo, que era o foco dos carros abandonados, fui mostrar a um amigo a onda numa rua tinha mais de dez carros abandonados. E, qual foi a nossa surpresa, que não tem nenhum mais. Então, o projeto de lei serviu para que aquelas pessoas mais atentas fizessem o recolhimento. E, na Vila Anes, aconteceu isso também. Já tinha dois carros na Vila Anes, hoje não tem mais. Então, o projeto, por si só, apesar do veto, ele já atingiu o subjetivo. Se mantido o veto, vai ser analisado posteriormente pelos colegas, faremos a indicação ao Executivo, que, segundo ele, é o que tem poder para isso, de que transforme essa indicação num projeto de lei. Porque não há mais como nós temos tanto carro abandonado na cidade. Outra indicação foi a retomada do projeto Tradição e Folclore nas Escolas. Essa indicação consiste na retomada do projeto, que teve início em 1995 e foi suspenso em 2001, por falta de recursos por parte do Poder Executivo. Esse projeto, quando estava em atividade, chegou a ter 750 crianças da Rede Municipal de Ensino, diretamente envolvidas sendo motivo de matéria de capa da revista Veja no ano de 2000. O mesmo acontecia em horário extracurricular, o que, de certa forma, também incentiva os jovens no seu comportamento, tanto na escola como fora dela, além de melhorar o rendimento escolar, pois, para participar do projeto, são cobrados também bons resultados na escola. Atitude e comportamento, mesmo comportamentos exigidos pelos CTGs a seus integrantes e que identifica nossa cultura. O projeto Tradição e Folclore na escola tem como objetivo proporcionar aos jovens o gosto e conhecimento do nosso folclore, a valorização dos nossos hábitos e costumes, vivenciando os temas rio-grandense nas suas mais diversas manifestações. coloco que, no ano passado, teve a recoluta aqui no CTG Lalao Miranta. Estive presente, ajudei até a entregar alguns prêmios. E, no quesito escola, o pessoal de Maral, o pessoal de Soledade, ganhou praticamente todos os prêmios. então, sinal que nos municípios lá há um incentivo para que o pessoal tenha a tradição e folclore nas escolas. Então, acho que é uma excelente indicação e já em tratativas com o secretário da Educação, esse projeto vai ser retomado ano que vem e já está previsto para que isso esteja vigorando. Outra indicação é para instalação de bebedouros nas praças e academias ao ar livre de Passo Fundo. A ideia consiste basicamente na instalação de bebedouros nas praças, academia ao ar livre, caminhódromos, plegais e espaço destinado à prática de esporte em área pública. Em todos esses locais é necessário o fornecimento e disponibilidade de acesso à água potável a seus usuários, bem como proporcionar o acesso a esses bebedouros, às pessoas portadoras deficientes, visuais, físicas, entre outros. Como esses espaços são específicos para a prática de atividade física e lazer, disponibilizar acesso à água potável, principalmente para as crianças nas praças é muito importante. Temos alguns modelos de bebedouros disponíveis no mercado que atenderiam muito bem a esta finalidade. E esse projeto pode ser ampliado, essa indicação, também com o fornecimento de água para os animais, que nós não temos hoje as pessoas saem circular com os seus animais e não há lugar para que eles possam dar água para os seus animais. O importante é ter no lugar uma pessoa capac... Desculpe, isso aqui não é outra, desculpe, eu erramos aqui. Também apresentei o projeto que disponibiliza a prestação de primeiros atendimentos no que se refere a acidentes e maus súbitos em mercados, supermercados, hipermercados e restaurante de Passo Fundo. Essa indicação tem a finalidade de disponibilizar à comunidade um primeiro atendimento até a chegada de uma equipe especializada para atender possíveis acidentes nesses estabelecimentos. nestes locais o manuseio de garrafas e vidros é muito grande o que pode causar lesões causa ou ocorra algum acidente com os mesmos o que acontece com muito mais frequência do que imaginamos. No projeto vale a pena ressaltar que o atendimento proposto será efetuado por um funcionário ou até mesmo por um proprietário dos estabelecimentos no caso de ser de pequeno porte. Há, por parte da CIPA o treinamento para servidores para atender os primeiros socorros mas esse atendimento é só para os colegas não há um atendimento especializado para atender o cliente acho que isso é importante porque até quando nós fazemos um chamado ao 192 ao SAMU há necessidade de informar o quadro da pessoa isso se a pessoa não tiver o mínimo de esclarecimento não é possível. Na área de infraestrutura urbana encaminhe a indicação de projeto para a coleta extraordinária do lixo acumulado em contêineres da cidade. Vários episódios de acúmulo de lixo se repetem principalmente nos fins de semana o que vem gerando transtorno além de mau cheiro e da poluição visual no centro da cidade. Este projeto consiste basicamente na criação de um canal de comunicação onde a comunidade pode solicitar o recolhimento emergencial desse lixo. As regras para tanto são simples basta uma solicitação via WhatsApp e-mail ou outro meio de comunicação que possa enviar foto local além de informar o endereço para a coleta. Desta forma poderá ser comprovada a real necessidade da coleta evitando assim deslocamento desnecessário ou equivocado na avaliação de que é o lixo em excesso por parte da comunidade. A coleta poderá ser realizada por veículo de pequeno porte ou até mesmo pelo caminhão próprio para este fim que esteja próximo local desde que este deslocamento não prejudique o desempenho no roteiro original pois a coleta será pontual não extensiva aos containers próximos. Seguindo na mesma linha de infraestrutura urbana fiz a indicação do projeto para a identificação de terrenos baldios. Por que identificar terrenos baldios? É muito comum hoje as pessoas terem dificuldades em informar o endereço correto de terreno baldio que estejam causando transtorno ou por estarem sendo utilizados como depósito de lixo e entulhos ou sendo utilizados como esconderijo para delinquentes ou consumidores de droga devido a má conservação do mesmo. A identificação hoje se dá utilizando moradias próximas o que não é o ideal. Exemplo terreno baldio ao lado do número 124. A medida é simples os petalhos deverão fixar em local visível o número do lote ficando desta forma mais fácil identificar os mesmos. Tanto para que o município localize seu proprietário ou promova a conservação do mesmo. Também seguindo nessa mesma linha da infraestrutura urbana e com o objetivo de educar e promover a importância e necessidade da separação e reciclagem do lixo propus ao Poder Executivo a instalação de lixeiras seletivas em pontos específicos da cidade. Estas lixeiras são compostas por cinco recebientes de cores diferentes como capacidade de 50 litros cada e indicação de vidros, metais, papel, plásticos e orgânicos. Os locais sugeridos para receber essas lixeiras são as escolas municipais, praças e repartições públicas, principalmente aqui na prefeitura e na Câmara de Vereadores. Pois nada adianta promover campanha sobre a importância de reciclagem, incentivarmos a separação do lixo, se não partir de nós, representantes públicos, o exemplo destas ações. Como esta matéria é mais educativa que impositiva, cabe a nós incentivar nossas crianças e jovens o hábito de separar o lixo, instalando as lixeiras seletivas nas escolas e praças de nossos municípios. Senhores, essas são as demandas que fizemos, além de todos os pedidos de providência que protocolamos e muitos deles que nós fizemos diretamente à secretaria e aos órgãos competentes. podem saber que é o que vem até nós, é o que a gente busca, é o que os assessores buscam junto à comunidade. Pois não, vereador? Proceda uma parte. Meu colega e amigo vereador Fernando, quero parabenizar a Vossa Excelência pela bela ou grande expediente que está tendo e também trazendo à comunidade de Passo Fundo as informações dos seus projetos, as suas demandas, sempre visando a maioria dos seus projetos, o meio ambiente e também a preocupação que Vossa Excelência tem com o futuro do nosso planeta. Meus parabéns pelo seu trabalho e me sinto um homem honrado de ser seu colega aqui na Câmara de Vereadores. Um abraço. Obrigado pelas palavras, vereador Luiz. Estamos sempre aprendendo com a comunidade, aprendendo com a Vossa Senhoria como líder comunitário que é. Vereador... Vereador Fernando, primeiramente dizer que o espaço do grande expediente é um espaço onde todos nós sempre procuramos demonstrar aquilo que vemos fazendo no dia a dia. E a sua apresentação, o seu grande expediente é uma grata surpresa, demonstra a capacidade que Vossa Excelência tem de tratar os mais variados temas e ao mesmo tempo esses temas são temas do cotidiano da população e que precisam de encabeamento, precisam de solução. Então, lhe dizer em meu nome e tenho certeza que em nome da bancada do PCdoB também do vereador Rude que Vossa Excelência dignifica o parlamento e sem dúvida nenhuma honra os votos que recebeu nesse processo eleitoral. As pessoas que lhe escolheram, que lhe depositaram a confiança através do voto certamente estão muito felizes com aquilo que Vossa Excelência vem produzindo no parlamento. Parabéns. Siga assim. Obrigado, Vera Ló, Alex. Minha preocupação muito grande é numa época que se preocupa muito com o meio ambiente e verificamos que muitas vezes a própria Secretaria do Meio Ambiente não tem o local de coleta. aí verificamos que nós aqui com nossos vereadores também não temos locais de coleta. Então, eu acho que nós temos que dar esse exemplo e fica como sugestão para a mesa diretora, para nós mesmos, de que nós disponibilizamos aqui na Câmara de Vereadores local de coleta de pilhas. Fizemos o levantamento junto com o nosso gabinete onde era possível o descarte de lâmpada florescente. E não tem fundo local para descarte de lâmpada florescente. Tem uma empresa que recolhe desde que se pague R$ 2,50 por lâmpada. Então, assim, é muito bonito, todo mundo fala meio ambiente, mas nós necessitamos de coisas práticas. Para isso, nós vamos ter que começar pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura, fazer não só campanhas por um período de semana do meio ambiente, nós temos que ter um programa durante todo o ano que se disponha de local para que isso aconteça. Outro assunto que até nós vamos tratar mais no próximo expediente que é sobre o INSS, mas hoje eu fiz um levantamento, saiu uma notícia no Jornal Lua Nacional de hoje sobre os convocados para a revisão das aposentadorias do INSS. E fui verificar um número ali e me deixou bastante preocupado. Que de 200 mil benefícios revistos, 160 mil foram cancelados. Isso é 80%. Nos preocupa porque conhecemos alguns casos, inclusive, que tiveram no nosso gabinete, onde pessoas com 67 anos, 15 anos já aposentados por nível desse, foi dado alto. Então, me preocupa muito quando o governo diz que quer cortar tantos por cento. Eu acho que isso é cortado sem uma análise mais criteriosa. Então, não se faz economia por conta de prejudicar a população. Pode ter certeza que desses 80% que foram cancelados, 50%, 60% vão ter o seu direito de volta. Só que custo. A custo de gastar com um advogado, a custo de ficar meses e meses sem receber. Cito o caso de um amigo meu, lá do bairro São Luís, que, há muitos anos, não tem mais sua carteira de motorista, porque não consegue mais dirigir, usa amuleto. E o médico na perícia colocou que ele carrega o amuleto. Mas com base no quê que foi colocado que ele carrega o amuleto? Ele faz uso do amuleto? Outra coisa, cortaram o benefício dele porque ele não fez a cirurgia. Primeiro, o médico assistente dele não quer fazer a cirurgia, porque é uma pessoa de 48 anos que teria que colocar uma prótese. Mas, mesmo assim, ele buscou o SUS e fez o encaminhamento. E este encaminhamento é dois a três anos para fazer a cirurgia pelo SUS. E tem mais um agravante ainda. A própria lei, a 8.213, diz, segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social. Processo de reabilitação por ela prescrito, e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto cirurgia e transfusão de sangue. Então, não pode, hoje, fazer uma limpa na Previdência Social para pagar dívida ou para diminuir o déficit e prejudicar pessoas. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Tem-se conhecimento de que há benefícios regulares, como há o Bolsa Família, como há isenções na Prefeitura ou outro em órgãos públicos, isso é normal. Mas, em nome disso, cancelar todos esses benefícios, infelizmente, é uma coisa suicida. do PSDB. Quero também falar um pouquinho do nosso partido, o PSDB, de que os deputados estaduais do PSDB fecharam questão a favor de que o partido a renúncia do nosso presidente Aécio Neves e ficando do lado da população. E acho que isso foi muito importante. Eu acho que o partido não pode, por estar lá por alguns cargos que tem no Executivo, deixar de ficar do lado, não perder a sua oportunidade de ficar do lado da população, de ficar do lado da verdade. Fico muito confortável no partido nós não precisamos estar aqui e falar dos outros partidos, dos erros dos outros partidos. Temos nós. E vamos e estamos lutando, estamos buscando agora, até o fim do ano, teremos eleições dentro do partido a nível municipal, estadual e, se Deus quiser, federal. E nós vamos, junto com esse quadro bacana que nós temos dentro do PSDB, junto a esse expoente que eu tive o privilégio de conhecer, que é Eduardo Leite, uma pessoa à frente do seu tempo, com seus 32 anos de idade, mas com uma visão de futuro, com uma bagagem política que diz assim, tem solução, o Brasil tem solução, só está no lugar das pessoas erradas. Mas, se hoje eu estou aqui com 1.375 votos, 1.374 acreditou em mim. Então, ou seja, só nós podemos fazer a diferença. Nós temos, no ano que vem, a oportunidade de elezer novos deputados, estaduais, federais, governador e presidente. A política, ela é ótima, a política, é uma experiência que eu tive nesse período fantástico. Agora, quando se faz uma audiência pública, como nós fizemos semana passada, e tinha duas pessoas, ninguém está interessado. quando se faz um evento comemorativo e não dá a ninguém. Então, a população, posso dizer assim, senhor presidente, para encerrar, tem que participar mais, não é culpa dos políticos. Obrigado, presidente, obrigado às pessoas que acompanharam, espero que estar aqui na próxima, apresentando novos projetos. Até a próxima. Obrigado, vereador Fernando Rigon, orador do grande expediente da sessão de hoje, trazendo as suas ações, as demandas do seu mandato, agradecendo também os familiares, apoiadores que se fazem aqui presente no plenário nesta tarde. Passamos a comunicação de líderes, primeira bancada escrita, bancada do Solidariedade. Para uso da palavra, vereador Ronaldo Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar inicialmente aqui o vereador Fernando Rigon, parabéns pelo grande expediente. O vereador Fernando Rigon que tem, sem dúvida nenhuma, sido um colega muito importante aqui na Câmara, pela sua forma coerente, sua forma trabalhadora e dedicada de tratar dos assuntos do Legislativo. Parabéns, vereador, sem dúvida nenhuma, as pessoas, os familiares e amigos que estão aqui podem ser orgulhados desse vereador que está fazendo um grande trabalho aqui e a gente também tem constatado isso no dia a dia. Mas eu quero ressaltar aqui dois temas, se der o tempo aqui. Primeiro, de uma atividade que nós participamos na tarde de ontem, no domingo, que foi da inauguração do novo templo da Igreja Rosa de Saron, aqui em Passo Fundo. Pedir para o meu colega, nosso amigo, eu, Miquel, colocar lá a foto da igreja. Essa igreja foi inaugurada ontem, a Rosa de Saron, aqui em Passo Fundo, fica na rua General Osório, num endereço tradicional, ali funcionou por muitos anos a Casa Arno, depois funcionou ali também a Celésper e agora, então, é o novo templo da Igreja Rosa de Saron. É um ministério que já dura 28 anos, que iniciou lá no ano de 1989, num galpão de madeira, de chão batido, lá na Vila Jardim, através do pastor Otaviano Terra, e hoje, presidido pelo seu filho, pastor Júlio Terra, a igreja cresce, se desenvolve, já está presente em 38 cidades, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também de São Paulo, com trabalhos missionários, não só aqui no Brasil, mas no Uruguai, na Argentina, e anunciado ontem, durante a solenidade de inauguração desse novo templo, que vai iniciar um trabalho missionário agora na África. Então, eu venho repercutir aqui a inauguração da Igreja Rosa Saron, que não é a igreja que eu congrego, mas que, sem dúvida nenhuma, é uma igreja importante, é uma igreja grande e que representa muito bem os cristãos aqui de Passo Fundo. E é orgulho também, sem dúvida nenhuma, no nosso meio evangélico. A Igreja Rosa Saron, que ontem, lá no seu novo templo, colocou aí em torno de mil pessoas que estiveram presentes ontem à tarde na inauguração do novo templo e chama a atenção a diversidade aqui de Passo Fundo. Eu sei que tinha muita gente de fora que veio, mas pelo menos 90% dos presentes eram pessoas aqui de Passo Fundo, para se ter uma dimensão da quantidade de pessoas que estão buscando as igrejas, que estão vendo também no lado espiritual uma outra forma também de conduzir as suas vidas e isso é muito bom para a nossa sociedade. Uma vez que nós tivermos mais pessoas dentro de igrejas, mais pessoas dentro de escolas, mais pessoas frequentando as coisas boas da nossa sociedade, os CTGs, enfim, e tantas outras áreas que a gente poderia citar, com certeza vamos ter pessoas melhores que pensam diferente, que agem diferente e que se comportam diferente na nossa sociedade e melhorando a nossa sociedade. Isso traz reflexo na segurança, isso traz reflexo na solidariedade e na relação que temos que ter um com os outros. Então, nossos parabéns a igreja Rosa de Sarão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo bancário escrita, bancário do PRB. Ausente. Próximo bancário escrita, bancário do PSD. Declina. Próximo bancário escrita, bancário do PPS. Para uso da palavra, vereador Pedro Daniele. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar todos que estão aqui presentes. Nosso sempre vereador Edson Nunes, que está sempre prestejando a sessão, eu obrigado por sua presença. e eu quero usar esse espaço do PPS, senhor presidente, para fazer um agradecimento, eu acho que deve ser registrado o trabalho da Câmara de Vereadores e através da mesa diretora do presidente Patrick na semana dos 160 anos do município. Principalmente as duas sessões solenes que foi feita uma lá na antiga prefeitura, lá na Avenida Brasil, lá no centro. Lembrando, homenageando os ex-presidentes da casa e a outra aqui na segunda passada onde foi também homenageado os ex-prefeitos. Então, cumprimento, o presidente não está aí agora, mas quero que a mesa leve esse reconhecimento. Acho que todos os vereadores, foi uma semana muito boa e um trabalho muito bem dos vereadores da casa aqui através da mesa diretora. Também dizer que o município de Passos Fundo, apesar da crise, está fazendo vários investimentos na área da saúde. principalmente obras, Rufa, estamos ampliando a UBS na Plana Altina, a construção lá do professor Chibri, da Donária, as duas UBS. E no bairro São Luís Gonzaga, o nosso morador lá, o Rudy e o Meireles, que estão aí. Tenho certeza que estão toda semana lá acompanhando a obra lá. Nós estivemos lá também essa semana junto com o prefeito, vamos fazer outras visitas e passamos por lá. Vai ser, Rua de Amalhor, UBS do município de Passos Fundo. Uns 700 metros quadrados, um investimento de mais de um milhão de reais, que vai atender toda aquela região do São Luís Gonzaga, Corralo, Santa Maria 2, enfim, toda aquela região ali. E uma coisa boa para aquela região da cidade ali, do bairro São Luís Gonzaga, que é o crasso também está sendo construído ao lado junto. Então, são obras que estão andando, claro, mais devagar um pouco, devido à situação econômica que estamos aí passando nesse país, mas são quatro obras importantes que estão sendo realizadas, estão indo aos poucos, como disse, mas, com certeza, até o final do ano, no início do ano que vem, quase todas essas vão estar funcionando. Então, cumprimento a administração por essas obras que está realizando, preocupados, com certeza, em colocar uma UBS em cada bairro, ou próximo em cada bairro, para atender a comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo bancário de escrita, bancário do PDT. Ausente. Próximo bancário de escrita, bancário do PP. Para uso da palavra, vereador Cláudio Luiz Gufa Soldá, destacamos a presença no plenário, na sessão de hoje, do nosso querido ex-vereador, secretário de captação de recursos, do nosso executivo, Edson Nunes, do nosso amigo e companheiro Adilon. Sejam bem-vindos. Pois não, vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nós assistimos para o canal 16, quero paralisar o vereador Fernando para o seu grande expediente, ter uma pronúncia muito boa, que quando o cara está lá de fora, é bom, né, Fernando? O povo que está aqui já muda bastante as coisas. Quero agradecer a presença do Galina, do Gaiteiro, sendo bem-vindo. Também eu ia falar um pouco, já que o Pedrinho tocou na área da saúde, eu vim falar aqui da saúde, que está escrito na capa do jornal, faltam materiais e impostos de saúde. Pedrinho, não adianta a gente fazer bastante, bastante cais, unidades para a saúde, você não tem, não tem, não tem material, não tem médico, então é sempre a mesma rotina. Você constrói, eu sempre digo aqui na tribuna, que tem que fazer cinco unidades para a saúde, mas cinco que funcionem, 24 horas que a pessoa vai lá e seja atendida. Não adianta chegar lá no cais, não tem médico. Ah, marca daqui dez dias para vir aqui, para marcar, consulta, agendar, consulta. Isso não existe, gente. Então você faz cinco unidades com bastante médico, chega lá, as pessoas, seja atendida. As pessoas estão chegando nas unidades para a saúde, nesse PCF, não tem nada. Não tem um curativo, não tem nada para você fazer lá. Então as pessoas estão cansadas já de estar aqui, vir aqui, dizer que está tudo bonito, bastante construção e nada é feito. Então é complicado. Na saúde seria essa parte que eu vou fazer. Também queria que acrescentassem os seis minutos de vereador. Concedido, vereador. E também quero falar sobre os cursos profissionalizantes da Lamento, que bate bastante. Em julho, quando eles falaram, tinha 3.990 inscritos para os cursos. daí, em agosto, veio que não tinha pessoas para fazer o curso. E eu estou cansado de vir uma caminhada e as pessoas dizem, eu já comprei o material para fazer o curso e agora não sai mais nada. Então, não sei o que está acontecendo com a prefeitura. Faz as pessoas comprarem o material e depois existe. Então, um mês de julho, 3.990 inscritos que teria para as pessoas fazerem os cursos profissionalizantes e agora, em agosto, diz que não tem pessoas para fazer o curso. E eu tenho certeza que no meu gabinete tem direito de comprar o material para fazer os cursos. Então, eu não sei o que está acontecendo com a prefeitura, seu Edson. O que está acontecendo que diz isso, que não tem, ou a prefeitura não tem dinheiro que isso chega esclarecido, não tem dinheiro para pagar os cursos. Então, as pessoas ficam pensando o que está acontecendo com a prefeitura municipal. Eu fico pedindo aqui, Alex, também, já falando em saúde e não sei mais nem o que eu vou falar da saúde. Então, a gente vem aqui, fala com o papel, com o jornal que está mostrando aqui da saúde. Eu sempre digo, inaugurar bastante unidade, bastante não adianta. Tem que ter cinco, mas cinco que funcione. Que a pessoa chegue lá, seja atendida. Uma receita, na semana passada, de ver uma pessoa no meu gabinete, só para ter uma noção, para pegar uma receita do médico, para tomar os remédios contínuos, a pessoa fala, não cai? Não, você tem que vir aqui dia cinco para poder agendar para o mês clientário. A pessoa terminou o remédio. Como é que vai ficar um mês sem tomar o remédio? Então, é uma vergonha você construir aqui e dizer assim, está construindo o carro, está fazendo... Não adianta. Faça cinco, mas cinco que funcione, com bastante médico. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo bancário escrito, bancário do PTB. Para uso da palavra, vereador Aristeu da Lalana. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade Passafundo que nos assiste, parabenizar aqui o nosso colega que fez essa homenagem à tua família, Galina. Lembrar a todos que foi muito merecida. Eu que sou teu amigo há tanto tempo, sempre fui teu amigo, sempre fomos adversários, que foi um grande jogador na nossa cidade. Graças a Deus nós não precisávamos daquilo para viver. Então, naquela época a gente não ganhava nada. e imagina o tamanho desse homem, tanta butina que eu dei nele. Imagina se ele tivesse o meu tamanho, o que eu tinha feito com ele. Mas sempre quando terminava o jogo nós era parceiro, amigo, sempre fomos adversários. Parabéns pelas famílias maravilhosas que é a família de vocês. E tenho muito orgulho de ser teu amigo, teu parceiro, porque sei da índole dessa família que muito bem faz para a nossa sociedade. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje, senhor presidente, eu quero falar que é para a comunidade de Passo Público. Não quero ver retaliação nenhuma de ninguém porque isso não é culpa desse mandato, dessa gestão, dessas pessoas que estão nessa casa. Isso é a culpa de um sistema nojento, inescrupuloso que governa o nosso país, que governa também a nossa cidade, que governa a nossa casa e o nosso Estado. Me desculpe, eu sou um homem que sempre respeitei a todos, nunca frisei que essa casa teve exageros, nunca citei que essa casa teve exageros na questão de diário de vereador, sempre citei que se é legal, ela é imoral porque nós estamos vivendo num país que está em crise e tudo que se gasta nesse país, seja na União, no Estado, no município, é dinheiro do povo, é dinheiro de você que está me assistindo e está sendo chamado de idiota por quem fica gastando dinheiro público. Não me leve a mal e eu quero saber hoje de gente dessa casa que pegou um colega vereador e eu não escondo nada de ninguém, o vereador foi perguntar quanto que era uma diária e mandaram ele fazer papel por escrito. Não tem que fazer por escrito não, quem trabalha nessa casa é funcionário dos vereadores e tem que dar as informações que o vereador queira por escrito ou não. E se vive essa tribuna aqui dizer que eu estou errado com isso aqui é porque você sabe que estão levando vantagem. E eu já provei para vocês que para ter emenda para conseguir dinheiro do governo estadual com os deputados, governo federal, emenda para essa cidade não precisa viajar porque eu nunca viajei e nunca botei no meu bolso dinheiro do contribuinte de Passo Pundo. Depois não adianta subir nessa, vim aqui nessa tribuna e vim dizer que falta remédio, que falta educação, que eu sou um bom vereador porque eu arrumo o verbo, eu arrumo emenda. Mentira! Quem usar disso é mentiroso. Essa casa e o povo paga computador, telefone, tudo de graça e tu pode muito bem pedir uma emenda para uma escola, para um ambulatório, para uma quadra de futebol, para o que quiser para o teu deputado sem tu ter que ir em Porto Alegre. Concediram. Outra coisa, não estou aqui ofendendo ninguém em particular. Agora, se quiser me ofender, brigar comigo, eu estou à disposição. Aliás, eu estou à disposição há 16 anos fazendo isso. E aqui eu tenho a Val e tenho os vereadores que me acompanharam durante todo esse tempo aqui, os vereadores, os recanos dessa casa. Pedro Danelli, vereador Luiz Miguel, vereador Paulo Neca. Sempre defendi essa tese. E nojentamente continua. E quando a imprensa falou, mudou a Câmara agora, agora mudou mais da metade, agora vai ter o projeto, vereador Danelli. Não vai nada. Está trancado na comissão desde o mês de fevereiro e não sai da comissão. Vergonha, vergonha com os meios de comunicação que tem hoje. Se alguém disser que tem que viajar, ganhar dinheiro do povo, porque o prefeito não tem dinheiro, a Câmara não tem dinheiro, esse dinheiro que você gasta é dinheiro do povo. Então, vocês se preparem para ouvir o que eu vou ouvir depois. O povo se prepare e você julga. E você, que está me assistindo, que vai falar o porquê que vão vir aqui querer engabelar vocês. É inadmissível que o país em crise, que o município em crise, tirando dinheiro agora dos cursos profissionalizantes, que é a única coisa que transforma um pobre cidadão. E daí, tem que vir dinheiro da prefeitura que o dinheiro é do povo para nós gastar com o diário de vereador. Isso eu não admito, posso arrumar todos os inimigos que tiver aqui dentro porque não nasci para ter medo de ninguém. Já avisei, se tiver alguém mais homem que eu, tem que ter três. E daí ele é aleijado, ele não é mais homem que eu. E eu estou à disposição de todos. Senhor presidente, a vergonha está instalada. E se nós quiser dar exemplo, nós temos que dar exemplo aqui, aqui nessa casa que nós não conseguimos fazer isso há mais de 12 anos. Nós não conseguimos. Agora, ficar funcionário querendo esconder coisa de um vereador, tu tem direito, Rufa, igual a qualquer um a perguntar o que tu quer e te dizer. Eles estão aí, é para servir nós, porque é nós que somos empregados. Um dia você vai aprender. Que nós recebemos dinheiro do povo e devemos obrigação ao povo. Vergonha. Gastar dinheiro, gastar dinheiro hoje com diária. Chega. Esse projeto, eu já cheguei a uma conclusão. Antes de morrer, eu vou matar alguém. Eu vou morrer que eu prometi que eu não saía dessa casa. E azar é de quem está contra e não votar esse projeto. Porque eu não pedi para aprovar o projeto. Eu quero que vote. Que tenham coragem que não fique engavetando o projeto e vote. o nosso povo não tem remédio. Não tem escola. E daí é bonito vir aqui falar, mas ficar botando o dinheiro do povo no bolso. No real! Obrigado, vereador. Próximo bancário inscrito, bancário PC do B. Para os da palavra, vereador Rudimar dos Santos. senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, vem essa tribuna hoje também falar de semana passada onde eu fiz uma indicação ao município sobre a linha ferroviária, sobre um estudo sobre a retirada do trilho. levei cacetada, me chamaram de burro, me chamaram de ignorante, que era para me levar os trilhos para casa. E semana passada, não foi acontecer um acidente que poderia causar, vereador Tchiquinho, várias mortes. Várias mortes. Miquel, por gentileza, olha lá, olha se é no perímetro urbano o que sobrava daquelas casinhas, daquela população, gente. Isso aí eles escondem, isso aí eles escondem, mas é, olha ali, chamam o vereador de burro, chamam de tudo, mas se é dentro do perímetro urbano, quantas famílias? Engraçado, que ali não tinha nada, não tinha nada, se é numa São Luís Gonzaga, se é num Valinho, se é numa Vitoriz, no Záquia, olha a mortandade que não ia dar, vereador Eloir. E aí chamam o vereador de louco, o vereador é burro, quem tinha que sair de lá era ele, não os trilhos. Não os trilhos. Eu acho que as pessoas que falaram aquilo ali é as mesmas que estão dizendo, ó, o vereador tem razão, o vereador tem razão, mas eu não fiz um projeto para retirada, eu fiz uma indicação, eu não fiz um projeto. Quem tem que fazer o projeto é o município, não o vereador. Mas está ali, está ali a prova, de semana passada, esconderam isso aí, e olha, se é na São Luís Gonzaga, se é no Valinho, aquela, bairro Santa Maria, São Luís Gonzaga, não existia mais, gente, porque aquilo ali é combustível, aquilo ali é combustível, é óleo. Explode tudo, gente. nós ia fazer o quê? Fazer o quê, vereador Luís? Criticar, criticar é bom, mas quero ver se fosse família de quem criticou, que estava ali, eles estavam dizendo aquele vereador não é louco, aquele vereador não pode estar louco. Vereador Betinho, né? Então, eu acho que uma indicação não é que vá retirar, quantas coisas o trilho trouxe para a nossa cidade? O destino de uma parte, vereador. Vereador Rude, quando o ex-prefeito Fermino Duro definiu a retirada dos trilhos e toda a questão da pactuação da Gari ali, também foi chamado de louco. Nós imaginamos os trilhos ao lado do Belo Titá na 7 de setembro? Quer dizer, então, as pessoas, elas têm que entender que quando se traz um tema tão importante quanto este, está se falando do planejamento da cidade, está se falando no desenvolvimento urbano da cidade, quando se fala nas rodovias, nos acessos, e quando o senhor fez essa indicação, cinco minutos de comunicação importante e líder. Fez justamente pensando no crescimento da cidade, que hoje os trilhos passam ali, só pegar a questão da Vitorisla, da Valinhos, para não falar em outra situação, mas isto é necessário, é pertinente, é importante e a função do vereador é essa, justamente de trazer em discussão um fato que envolve milhares de famílias, milhares de pessoas e o que o senhor traz aqui hoje é preocupante. Então, a retirada dos trilhos, se é correto, se não é correto, se é necessário, se não é necessário, o senhor está provocando o debate, como foi feito na década de 70 pelo ex-prefeito, foi necessário, foi retirado e não quebrou a cidade, pelo contrário, ampliou e acelerou o desenvolvimento. Obrigado, vereador São. Alex. Vereador Ruti, rapidamente, eu acho que esse... Pequen, podia deixar as fotos para nós. Esse tema da retirada dos trilhos, ele não pode ser tratado da forma como se tenta tratar. A retirada dos trilhos é algo urgente na cidade de Passo Fundo. Nós temos bairros, vereador Eloy, que cresceram em torno dos trilhos. São milhares de famílias que lá residem e a comunidade, a cidade de Passo Fundo já fez esse processo de retirada dos trilhos há um tempo atrás, como bem falou o vereador Saúl. Quando na área central se tomou uma decisão na época de retirada dos trilhos, que foi boa, que foi acertada, que contribuiu para o desenvolvimento da cidade. E que agora nós precisamos sim fazer esse debate. Aqui no município ao lado, vereador Rúdi, eu lhe enviei as fotos da matéria do Jornal Diário da Manhã semana passada, a cidade de Carazinho está fazendo esse debate da retirada dos trilhos do TEM da área central da cidade, porque a cidade cresceu. Esse tipo de transporte ele representa, por melhor que ele seja, por mais bem conservado que seja a rede ferroviária, o que não é o caso, infelizmente, atual, ele representa um risco para as pessoas que moram no entorno. Então, está mais do que comprovado que aquilo que talvez muitos achem que só possa acontecer distante da gente, pode sim acontecer aqui perto. Então, é necessário, sim, que o município faça essa discussão com a rede ferroviária e que nós possamos planejar a cidade para dar melhores condições de vida, não só para as famílias que moram no entorno da aviação férreo, mas para as famílias que residem na cidade de Passo Fundo. Parabéns, vereador Rude. Obrigado, vereador Alex. Mas, que nem eu disse, a gente tem que prevenir. E eu falei numa semana e aconteceu na outra. Então, gente, é um caos. Se desse, meu Deus do céu, o que ia acontecer? Vereador Tchekinho. Vereador Rude, dúvida das indicações que vai gerar mais polêmica dentro da cidade de Passo Fundo. Há dois meses atrás na nossa fala que entre a opção de sair aquelas milhares de famílias que tem ali e os trilhos, o senhor sabe que o senhor teve o meu aval. Se é para mexer com famílias, então que mexa com os trilhos. Que aquelas famílias residem ali há 20, 30, 40, 50 anos já. Não tem como mexer com as suas famílias. Agora, é um outro debate, então. O senhor pediu para retirar os trilhos sem mexer com as suas famílias. Vendo essas fotos aí, esse acidente que aconteceu, já estou indo para o seu lado também. Imagina se esse acidente acontece ali na São Luís. Meu Deus. Só olhando assim, sem explosão nenhuma. Naquele declive que tem, com certeza morre dezenas de pessoas. Então, é um assunto para ser debatido aqui nessa casa, ouvir a comunidade, que é de muita importância mesmo se debata aí o senhor. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Tichkin. Nos últimos segundos que me restam, vereador Luí, decido a parte. Vereador Rude, é bem rapidinho aqui dizer que lhe parabenizo pela sua coragem porque o senhor está enfrentando empresas grandes e dizer que eu tenho conhecimento que nesses trilhos aí não tem manutenção nenhuma. E outras, chegar a acontecer isso aí, tem fogão, tem energia elétrica, com certeza é muitas vidas que se perde. Obrigado. Depois eu voltarei à tribuna a falar da nossa viagem a Brasília aonde a gente teve no Ministério da Cidade e o vereador Valdo aonde fomos bem recebidos e trouxemos algumas notícias boas da regularização fundiária e do interesse social. Mas depois quando eu tiver os três minutos de vereadores eu vou explanar mais o assunto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Antes de passarmos a próxima bancada a comunicação ao plenário. Em votação, colegas vereadores, da autoria da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. Solicita alteração do cronograma de tramitação do projeto de lei número 77 de 2017 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. Altera o prazo para recebimento das emendas parlamentares de 7 a 17 de agosto do corrente. Votação manual, colegas vereadores. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. aprovado então a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle que solicita alteração do cronograma de tramitação do projeto de lei número 77 de 2017. Próxima bancada escrita, bancada do DEM. Presidente, pois não, vereador. Quanto o colega vereador se dirige à tribuna, com relação ao novo calendário, a gente até aceitou a solicitação do vereador Ronaldo Rosa e outros colegas para a prorrogação por mais uns dias dos prazos de emenda. E aproveitando também esse momento, eu acho, tenho certeza, falei com o vereador Rude, que nós, enquanto Poder Legislativo de Passo Fundo, deveríamos solicitar uma explicação da América Latina logística a respeito do episódio referente a esse acidente que foi mostrado atualmente. é necessário que o Parlamento acompanhe as investigações desse episódio para que nós possamos ter ciência real de qual foi o motivo que efetivamente aconteceu o referido acidente. Obrigado pelos esclarecimentos, vereador Alex. Próxima bancada escrita, bancada do DEM. Ausente. Próxima bancada escrita, bancada do PSBB. Declina. Próxima bancada escrita, do bancada do PMDB. Para uso da palavra, o vereador Eloy Costa. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores. Quero parabenizar o grande expediente do meu amigo Fernando Rigon. Um abraço a sua família, seus amigos que se encontram aqui. quero dizer que semana que passou, nós recebemos aqui na Câmara de Vereadores uma comitiva de vigilantes, vigilantes que prestam trabalho para a empresa Job, e a empresa da Job é uma empresa que é contratada pelo município. e esses vigilantes fazem um trabalho fazendo uma segurança para os repartimentos públicos da nossa cidade. Eles procuraram nós aqui, quem recebeu esses vigilantes, essa comitiva, eu, o presidente Patrick e o vereador Meirelles, a qual eles nos informaram que os pagamentos dos seus salários chegam sempre atrasados, e eles têm férias atrasadas também, e eles estão preocupados com isso, agora imagina só, um trabalhador passar o mês todo, todo trabalhando, e chegar ao fim do mês não sabe o dia que vai receber. Então, eu me coloquei, eu como o vereador Evandro Meirelles e o presidente Patrick, nós colocamos à disposição desses trabalhadores, porque não é cabível uma empresa terceirizada aqui pelo nosso município não fazer o pagamento numa data que é a data que tem que ser uma data certa, porque eles também têm os seus compromissos. Aí, fomos recebidos pelo procurador do município, o doutor Adolfo Freitas, que nós recebeu muito bem, nós esclareceu a situação, e também nós esclareceu que a prefeitura não atrasa o pagamento para a empresa Job. É uma situação complicada com essa empresa, e também, segundo os vigilantes, que foi seis vigilantes que saíram da empresa, e o acerto trabalhista ainda não foi repassado. Mas, ficamos mais calmos, levo essa informação a todos os vigilantes da empresa Job, que, a partir de hoje, a prefeitura segurou o pagamento reteu o pagamento da empresa para uma questão de segurança aos vigilantes. Então, caso isso, o sindicato não tomar uma iniciativa, o poder público vai pagar isso devido a um processo trabalhista, o poder público mesmo vai pagar no futuro os direitos e o salário dos servidores. Então, é uma coisa que eu, como fui vigilante também, me coloquei à disposição, porque a comunidade tem que saber do que está acontecendo, porque muitas vezes ocorre o contrário, dizendo que é o poder público que não está repassando o dinheiro para a empresa, para a empresa Job. Mas o poder público não tem débito pendente com a empresa, simplesmente a empresa que não está repassando o pagamento dos salários em dia aos funcionários. Por hoje era isso, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Última bancada escrita, bancada do PSB. Para usar a palavra, vereador Saúl Spinelli. Isso aí. Cumprimento o presidente, a mesa diretora, nossos colegas vereadores, nosso grande vereador Fernando Rigon, pelo belo, grande, expediente e destacar que não poderia esperar outra coisa pelo teu trabalho, pela tua dignidade e pela tua família. Tua família é assim, tem lastro e a gente espera muitas coisas boas aí do teu mandato, Fernando. Rapidamente, vamos colocar aqui, vereador Alex, com muita alegria, participamos hoje de manhã com o senhor, com o Bereles da Cufa, Central Única de Favelas. Uma das maiores conquistas da assistência social do município de Passo Fundo e digo assim com muita tranquilidade, a Central Única de Favelas chegou em Passo Fundo, chegou no Záquia, é referência no Brasil inteiro, realiza um trabalho extraordinário aqui pertinho, Frederico Wissfalen, e lá no Záquia, envolvendo várias oficinas, parceria do município, parceria do Estado. Olha gente, sem medo de errar, eu digo assim, nós vamos ver os frutos da Cufa em alguns anos de jovens que não vão estar mais nas ruas e vão estar nas escolas e no tempo vago lá nas oficinas da Cufa. Parabéns à professora Rejane, da escola Guarací Barroso Marinho, companheiro Michel Oliveira, grande companheiro coordenador da juventude aqui da prefeitura, e também o nosso amigo Guilherme e o Júnior Torres, coordenadores aí da Cufa. Um grande abraço, tá bom, pessoal? Então, trabalho aí da Cufa no Záquia. Pessoal, semana passada fomos no aniversário da escola Diógenes Martins Pinto no loteamento Professor Schiesler no bairro Integração. E eu gostaria de dizer assim, como é importante resgatar a história. Nós estávamos comemorando 18 anos da escola. Escola Diógenes Martins Pinto de Ensino Fundamental tem 41 anos. Vamos colocar o primeiro documento aí. Esse documento, Pedro Danelli, é assinado pelo ex-prefeito Edu Vila de Zambuja em 1976, criando lá em cima a escola São Miguel. Pode-se passar seguido aí, Edu Vila de Zambuja e o vereador Edson Nunes lá, denominou de escola Diógenes em 99. E depois, pode seguir as fotos aí, tivemos a comemoração, então, dos 41 anos da escola e dos 18 anos com nova denominação. Parabéns à professora Silvana, a todos os professores daquela escola, junto com as outras seis escolas, nós temos lá sete escolas, Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Ensino Médio Meibe Ribeiro. Então, 41 anos que iniciou lá no mandato do ex-prefeito Edu Vila de Zambuja. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrar a comunicação de líderes. Passamos à comunicação de vereadores. Primeiro vereador escrito, vereador Leandro Rosso. Presidente Gleison, senhoras, senhores, vereadores que nos acompanham, quero aqui Fernando Rigon. Não quis atrapalhar seu grande expediente, que a gente sabe que 30 minutos é muito, mas quando a conversa tem conteúdo, tudo se torna pouco. Mas parabenizar você, tua família, tua assessoria e te dizer, Fernando, que para mim não é surpresa, não. Para mim, eu já tinha certeza, pois te conheço antes da política, sei da sua postura e iremos fazer uma parceria numa comissão aí, que futuramente na próxima sessão estaremos protocolando em parceria. Parabéns. Mas também, destacar aqui, senhoras e senhores, o trabalho da nossa comissão de finanças, que eu quero parabenizar ao Ronaldo, ao Gleison, a minha pessoa, mas em especial ao presidente Alex e o nosso relator da LDO, vereador Roberto Tozon, que estão fazendo a parte de vocês. Estão ouvindo a comunidade, estão fazendo audiências públicas. hoje participamos de uma com a Comissão de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e a Agenda 21. Então, a parte da Câmara está sendo feita, senhor presidente, mas a comunidade tem que participar. Não adianta você fazer a reunião, você usar a estrutura da TV Câmara, você usar a estrutura funcionários da Câmara, se a comunidade não vem, não participa. Então, fica aqui o elogio a vocês e a cobrança à nossa comunidade, que tanto nos cobra e é o momento também do parlamentar cobrar. Participe, traga a demanda. O presidente prorrogou um prazo, tem tempo. Então, eu queria fazer esse relato a vocês e também de outra reunião que participamos com o nosso reitor da UPF, essa parceria Universidade Passo Fundo e TV Câmara. ganha em qualidade, ganha em conteúdo, pois a Universidade Passo Fundo já é parceira da Prefeitura Municipal da Jornada e esse convênio só vem a brilhantar e vem a trazer melhorias e profissionais, novos profissionais à nossa TV Câmara. Então, só salientar aqui a presença do nosso reitor. parabéns, presidente Patrick, por essa iniciativa. É uma parceria que eu tenho certeza que vai dar certo, vai informatizar melhor e também quem ganha são os profissionais da nossa querida Universidade de Passo Fundo que vão ter um espaço a mais para mostrar o seu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário vereador Ronaldo Rosa que assume a presidência enquanto eu possa usar a tribuna. Com a palavra pela liderança do PSB, vereador Gleison. Quero cumprimentar o presidente Ronaldo Rosa em exercício neste momento, demais colegas vereadores, comunidades que se fazem aqui presente no plenário, parabenizando já o orador do grande expediente desta tarde, nosso colega vereador Fernando Rigon, trazendo as demandas da comunidade, as ações do seu mandato, expondo para quem nos assiste, quem nos acompanha, o seu dia a dia, o trabalho que o vereador desempenha aqui na Câmara. Quero primeiramente destacar, colega vereadores, um projeto de nossa autoria que teve uma repercussão muito grande na nossa mídia local. pude também esclarecer maior esse projeto na Rádio Irapuru, vereador Rudimar dos Santos, que seria a implantação de uma unidade móvel odontológica nas escolas municipais. A gente que tem visitado e trabalha na área da educação infantil, a gente tem visto e destacado o tão importante será esse serviço caso seja aprovado. esse projeto já está tramitando aqui na casa, peço a atenção de todos os colegas vereadores, que é de fundamental importância para a gente que é educador, mas também para as pessoas do nosso convívio escolar, que a gente vê muitas dificuldades com relação à questão odontológica. Seria um atendimento preventivo, onde será tratado de várias doenças, uma prevenção, e que irá, sim, beneficiar várias crianças do âmbito escolar municipal. Mas, pois não, vereador, eu dou uma parte. Obrigado, vereador Cleício, parabéns por o projeto. Eu me lembro quando eu comecei a estudar no Colégio Salomão em hóspedes, já tinha, e acabaram com aquele projeto. Parabéns, porque só quem tem a ganhar é os nossos filhos, os alunos que frequentam a escola, então, parabéns, já podem contar com o meu voto. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Rudimar, pela parte. Então, queremos destacar e trazer a toda a comunidade esse nosso projeto da nossa autoria, que já está tramitando aqui na casa. E quero também destacar e dar continuidade à fala do vereador Leandro Rosso, no que diz respeito à participação maior da comunidade, a gente pôde também presenciar, eu como relator do PPA, do Plano Plurianual, juntamente com o vereador Alex, estivemos também nessa mesma situação, onde nós marcamos uma audiência e apenas dois componentes da nossa comunidade estavam presentes. Então, queremos destacar esse fato negativo, porque nós somos muitas vezes cobrados por não desempenhar de uma maneira adequada as nossas funções, mas também a gente precisa de uma participação maior da comunidade, até porque essa relatoria que coube a mim se trata dos próximos segmentos na área da educação, na área da saúde, na área da adaptação, enfim, o próximo prefeito que assumirá a prefeitura, então, é de extrema importância e acredito que eu que merece muito mais a presença de toda a nossa comunidade. Seria isso, Sr. Presidente. O vereador Gleis, portanto, ocupou o espaço de comunicação de vereadores. Próximo vereador escrito, o vereador Evandro Meirelles. Devolvo a presidência ao vereador Gleis. Próximo vereador, escrito o vereador Alex Necker. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde àqueles que nos acompanham na sessão no dia de hoje, em especial àqueles que vieram para acompanhar o seu grande expediente. Fernando, sejam todos bem-vindos. Comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, todas as pessoas aqui presentes. Queria fazer duas comunicações na nossa comunicação de vereadores do dia de hoje. Primeiro, ressaltar aquilo que vem acontecendo de positivo e aconteceu de positivo nas comemorações dos 160 anos de Passo Fundo. Passo Fundo inovou, esta casa inovou nas comemorações do aniversário. Valorizamos esse momento que a cidade vive. A população entendeu e comemorou e muitos avanços que a cidade tem, vereador Saul. E nós temos sim muitas coisas a comemorar nesses 160 anos. Vivemos um momento importante no crescimento da rede municipal de ensino, na rede municipal de atenção básica e saúde do município, investimentos que são importantes no dia a dia da comunidade. E hoje, já comentado pelo vereador Saul Spinelli, algo que é, sem dúvida nenhuma, marcante na cidade de Passo Fundo. A vinda da Central Única de Favelas, uma entidade que vem se organizando em todo o Brasil, começou lá no Rio de Janeiro, mas que vem atingindo várias cidades do Brasil, em especial a periferia das cidades, com a proposta de levar cultura, arte, desenvolvimento e envolvimento da comunidade, principalmente da sua juventude, e que lá no ZAC, hoje pela manhã, o vereador Fernando Meirelles esteve lá também, marcou o início das suas atividades com o envolvimento de várias pessoas da comunidade escolar, da Associação de Moradores, do presidente Bitter e dos demais membros da sua diretoria, a nossa querida Rejane, que é a diretora e comanda conjunto de professoras que procura fazer a diferença no dia a dia daquela comunidade, e nós, lá, vereadores representando esse parlamento, procuramos levar a nossa solidariedade e nos colocar à disposição para que mais e mais ações como essas possam se tornar marcas na cidade de Passo Fundo. Vereador Gleison, certamente essa pedra que foi lançada lá, essa marca no dia de hoje lá no bairro Záquia, vai fortificar, vai render muitos frutos e vai trazer ainda mais e mais orgulho das ações que são feitas na cidade de Passo Fundo. Parabéns à CUFA, parabéns à nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Último vereador escrito, vereador Valdecir de Moraes. Boa tarde, presidente, os colegas vereadores, quem está assistindo nós aqui. Pessoal, hoje eu venho aqui com um negócio muito sério. Eu fiz um pedido para o meu gabinete eu fiz um pedido com o nosso presidente aí, o Fernando Segon, com a nossa comissão, com o Rude e no esporte. E nada foi resolvido, gente. Virou uma palhaçada o nosso esporte. Nós não temos segurança, nós não temos uma ambulância, não tem nada. Esses dias até até a água cortaram o pessoal tomar banho. então, pessoal, é um esporte, é um negócio amador, a gente vai lá assistir, eu ia, como que a pessoa, a gente vai lá assistir um jogo de futebol desses, você dá parte, verdade? É isso aí, vereador Valdo, eu acho que está faltando empenho do pessoal que cuida do esporte. É justo que tem que ter uma ambulância, é justo que tem que ter água, pelo menos uma água, mais do que justo ter água ali para os jogadores tomar, mais do que justo está aqui o nosso presidente da nossa comissão, o vereador Fernando, e mais do que justo o Fernando, nós temos que agir com o vereador Valdo, que cuida dessa área e pedir que pelo menos que esteja água, esteja um chuveiro para os jogadores tomarem um banho, que tem uma ambulância para socorrer, parece que foi quebrada uma perna de um jogador lá e demorou mais de 50 minutos para chegar a Samur, sei lá quem foi que atendeu. E eu também queria parabenizar para o grande expediente que eu subi ali na tribuna, fiquei tão nervoso, para o seu grande expediente, vereador Fernando. Obrigado, vereador Valdo. Mas, pessoal, seguindo o assunto, até o pessoal de Fonte Segura, que o pessoal fala, estão com medo de ir no estágio, o pessoal diz que estão entrando com cinco, seis armas lá dentro, gente. Pessoal, como você vai levar a sua família, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, para assistir um jogo desses. Eu adorava o esporte, eu participava, eu ia a todos os jogos, não faltava nenhum. Mas como que você vai ir em um estádio se não tem uma segurança? A gente fez o pedido, a gente foi até o secretário, a gente foi à comissão, né, presidente? E lá, nada foi resolvido, gente. Eu estou aqui com o papel, já fiz um pedido. Presidente, eu solicito, como diz o Tiaquinho, os cinco minutos de liderança que o meu amigo Saúl vai deixar hoje. Concediram. Então, pessoal, a coisa está muito crítica lá. E, infelizmente, não sou eu, mas vai ter alguém que eu fiz um pedido, se não, se não fizerem o que foi feito, a gente fez o pedido, a gente vai ter que trancar esse campeonato. O Pedrinho sabe, o Pedrinho tem um time de futebol lá, na primeira divisão, sabe que a coisa está crítica a situação. Eu queria que até você passasse umas fotos aí, diretor lá, para nós ver. O cara ficou mais de uma hora esperando uma ambulância chegar, pessoal, com a perna quebrada. Olha isso aí, ficou uma hora esperando. Então, pessoal, quando vocês estão olhando, eu vou comentando mais umas coisas aqui, gente. Olha, o nosso secretário está crítica a situação. Tem três, quatro, cinco que trabalham, o resto estão sentados lá, não sei porquê, acho que tem uma cola, que cola a bunda na cadeira, que eu vejo três, quatro secretários, Rubens, Christian, Bordin, o Edmilson, o nosso doutor Edson Nunes, esses pessoal batalham por nós, mas tem os outros, acho que tem uma cola que sentam lá e não sai, o vereador Rufa, acho que cola lá, a bunda na cadeira, que não vão, não fazem nada. Eu tenho mais de 30, 40 pedidos que o secretário João Gonçalves, nenhum foi resolvido, gente. E coisa de perigo, coisa que tem que ser feita, mas nada resolvido, dentro de cima aqui, de palhaço, de bobo, hein, vereador Rufa? Nada é resolvido, nada é feito. Cida, conselho da palhaça. Obrigado, vereador. É para você ver como é que você que está na base, imagina nós da oposição, então, a gente faz os pedidos porque a comunidade cobra a nós. Tu vai lá com boas intenções, faz os pedidos, traz para o secretário. Custa ele lá, primeiro olhar, ver se não dá para fazer, não dá, ou que dia que não dá, para a gente não ficar mal, porque as pessoas lá do bairro, da comunidade, cobram nós. Então, tu vai lá, faz o pedido com foto, eu trago tudo com foto aqui. E daí, nada funciona. O que eu falei agora da saúde, não adianta tantas, tantas unidades da saúde se inaugurar e não funcionar. Não tem médico, não tem, as pessoas chegam a comprar, os curativos chegam a comprar para levar lá para as unidades da saúde. Então, é bem complicado, que nem quando você faz um jogo, a ambulância, no mínimo, tem que estar ali. Não esperar uma hora vir, nem se você sai do jogo, jogo do tipo do Passu, do Gaúcho, joga aí, a ambulância tem que estar lá. E a mesma coisa na VARSE. Obrigado, vereador. Então, pessoal, como eu falo, eu, para mim, é três cotas secretárias que trabalham, o resto, para mim, infelizmente, acho que estão ali, para o Bonito. A gente, e principalmente o do esporte, pessoal, a gente foi lá, eu fui lá, a gente foi com a comissão, presidente, e nada foi resolvido. Então, gente, por favor, o cara ficar uma hora ali com a perna quebrada, isso é uma injustiça. Pelo amor de Deus, a gente teve uma viagem de semana com o vereador Rudy, não é, Rudy? Lá, é um outro mundo, não é, Rudy? O pessoal, olha a cara lá, bem atendido, a gente leva, busca uma atenção, que a gente não tem aqui. A gente, infelizmente, não tem aqui esse atendimento que lá eles dão para a gente. Vereador Valdo, lá é a cidade de outro mundo. Pena que tem muito ladrão lá. Mas, o atendimento é 100%. É 100%. Mas, o que eu digo para ti? Falta interesse das pessoas trabalhar. Foi o que eu disse esses dias em uma tribuna aí. Falta informação. Se não tiver pessoas certas para dar informação, não adianta ir bater lá. Obrigado, vereador Valdo. Eu pouco gosto de subir aqui e falar. Eu gosto de fazer o meu trabalho na rua. Eu não gosto de falar. Eu não me dou muito com isso aqui. Mas hoje estou indignado mesmo de subir aqui para falar. Porque está vergonhoso a coisa. Eu estou chateado mesmo com o nosso secretário. Tem quatro, cinco, se tem os nomes que trabalham. O resto, para mim, infelizmente, o nosso prefeito deixou a desejar. E queria dar os parabéns para o grande expediente do nosso presidente da nossa comissão. E era isso, gente. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de vereadores. Passamos a comunicação urgente e importante de líder bancada do PPS. Para uso da palavra, vereador Pedro Danelli. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu pedi os cinco minutos para dialogar para os colegas vereadores. meu querido amigo Rufa, que é um grande defensor da saúde, Rufa, de cumprimento por isso, desde o tempo do outro mandato, você vem batalhando por isso. Eu, na verdade, aqueles três minutos, eu falei que as obras estão sendo construídas. É uma dificuldade grande para a contratação de médicos, não sabe. Agora está saindo mais um edital para contratar mais uns médicos aí, porque os médicos que contratam pelo valor que é pago e é tabelado, eles acham uma oportunidade melhor, eles vão para outro setor. Mas precisamos, Rufa, de ter as unidades em todos os bairros e ter a estrutura que a comunidade precisa lá, ter os médicos, ter o atendimento, isso concordo contigo. Mas, infelizmente, há questões, muitos recursos da saúde dentro do governo federal. E esses recursos, como nós sabemos, que estão reduzidos. Mas, voltando aqui, também falar a questão do futebol amador de passo fundo, que o meu colega falou aqui, o Valdo, algumas coisas eu concordo com ele, principalmente a questão da ambulância. Uma ambulância tem que ter uma ambulância no estádio, porque tu pode jogar todo o campeonato e não acontecer nada, mas tu pode jogar numa partida e acontecer dois, três problemas. Então, acredito que teria condições do executivo, através das ambulâncias do município, para colocar nos estádios. Agora, na questão da água que foi falada, eu também não tenho bem conhecimento, mas acredito que foi no primeiro jogo lá no Gaúcho, que todos os jogos que eu joguei no vermelhão da série, todos que eu joguei no Gaúcho, tinha água, chuveiro, tudo para o pessoal tomar banho. Outra coisa que eu vejo é esse campeonato que está centralizado hoje, se no Gaúcho, que é fechado, e no vermelhão, que é fechado, não é possível fazer futebol amador, não podemos fazer futebol mais. lá na reunião dos times de futebol, o pessoal pediu para os diretores de time ajudarem, porque na verdade no meu time, minha torcida não vai armada lá, minha torcida não vai armada em nenhum campo, nenhum campo de futebol. Então, eu acho que os times também têm que colaborar. A brigada, a brigada, infelizmente, que teria que ter segurança, a brigada também concorda com a vossa excelência, só que infelizmente é feito, os pedidos não vão. Entendeu? Então, nós temos que achar uma outra forma, o Dallalando, que disputou vários futebol amador, eu acredito, não estou defendendo, tem muitas coisas que o Marcelino falou, é verdade, já disse que uma ambulância, como a questão de segurança, mas nós, nós estamos jogando em dois campos oficiais, de passo fundo, no Gaúcho, cara, e no vermelhão da Serra, entendeu? Uns tapetes para jogar futebol lá. Falta ambulância, falta virador, já lhe passo, falta ambulância, que eu acho que dá para colocar, entendeu? Eu acho que a questão da água, lá que foi falada, que foi lá no Gaúcho, parece que foi lá, foi com o Ipiranga, foi com o Ipiranga, tudo bem, quem sabe foi uma falha, não sei se é da prefeitura ou do estádio lá, que não abriram, mas eu acho assim, nós estamos jogando em dois campos de futebol, gente, profissional, fechado, com toda segurança, que tem lá para o jogador ladrinho, concordo, que o Marcelino leva o meu piazinho junto lá, que às vezes vai gente lá que não tem o controle de ter controlado o teu time, entendeu? Mas eu passo a parte. Concordo contigo, vereador, dois campos muito bons para jogar, mas, mas, a segurança está crítica, como tu viu, não tem ambulância, não tem segurança, estão entrando armado, e é uma coisa muito importante que esqueci de falar ali, vereador, que estão entrando com bebida alcoólica dentro do estádio, e isso não pode, gente, isso que gira as brigas. Está cheio de placa, não entra com bebida. Se eu vejo um jogador meu, um da minha torcida, que foi nesse último jogo, o cara queria levar uma cerveja dele, e ele falou, isso que ele não podia levar. Então, nós temos também ajudar, porque é custo para o campeonato, o município gasta muito dinheiro lá no campeonato, na primeira e segunda divisão, gente. Como é que nós fizemos lá na vila, eu faço no Faropilho campeonato aberto lá. Eu proíbo, se o cara chegar armado dentro do campo lá, eu mando parar o jogo, ele sai para fora, o time dele sai embora junto. Então, tem que fazer isso. Nós que fizemos futebol, temos que também ajudar. Temos que ajudar, gente. Eu não estou defendendo, eu quero que você entenda uma coisa, que muitas coisas, como disse, estão erradas, a segurança, mas a brigada não vai. Seu município, não sei se pode botar os azulzinhos lá, não sei se pode. Então, essa é a dificuldade, meu colega governador, que eu gostaria que fosse sanado também, da mesma forma. Só que eu disse, todos os jogos, o meu time participou lá com o Faropilho participou, todos os jogos sem problema nenhum. Pela primeira vez, estamos jogando em campo fechado. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima comunicação urgente e importante de líder, bancado PTB. Para uso da palavra, vereador Evandro Meireles. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, público aqui presente, meu amigo Miquelhas, vamos fazer um registro aqui na tribuna da nossa reunião que tivemos sábado passado no bairro São Luís Gonzaga sobre a segurança pública e já quero agradecer aqui o trabalho do pessoal da TV Câmara. A reunião busca alternativas para reduzir a insegurança que cerca o bairro São Luís Gonzaga. Uma das preocupações envolve a comunidade escolar do CIEP, que só no primeiro semestre registrou três casos de violência. O diretor Sírio lembrou das ocorrências que chocaram professores, pais e estudantes. O ideal para a segurança da nossa escola seria um policial permanente aqui ou um guarda armado. Porque aí sim, ele dá o respaldo e resguarda as vidas que aqui circulam. Porque nós estamos reféns e à mercê de qualquer momento isso vir a ocorrer de novo. Haja visto que, em um ano, nós tivemos três grandes ataques. dois furtos de carro, um então com o menino sendo levado junto e uma outra oportunidade de duas rotas de um carro de uma professora sendo furtada. Então nós estamos sim vulneráveis e sendo mercê da criminalidade. O vereador Evandro Meirelles, que é morador do bairro, decidiu mobilizar as autoridades para que juntas encontrassem uma solução para a criminalidade. O parlamentar disse que nem dentro de casa a população se sente segura. Sem contar o que anda acontecendo nas casas dos moradores. Delinquente entrando, furtando, furtando televisão, furtando celular, bolsas. Teve um fato de uma moradora nossa aqui que todo o seu salário foi roubado por um delinquente. Então está acontecendo muitas coisas aqui no nosso bairro. Então hoje nós provocamos essa reunião com as nossas autoridades competentes. Obrigado militar, secretário de segurança pública, também a SUSEP, nós como representante do povo, como vereador, para que nós conversemos com a nossa comunidade, vejam o que está acontecendo e que possam acontecer medidas protetivas para a nossa comunidade aqui no nosso bairro São Luís Gonzaga. O comandante da Brigada Militar discorda que haja aumento no número de crimes no bairro São Luís Gonzaga. Conforme o major Paulo César Carvalho, o caso de roubo seguido por sequestro é atípico. Ainda assim, o policiamento foi intensificado na região. As estatísticas aqui estão dentro de um padrão, a gente já analisou as estatísticas e com a ideia seguinte, trazer uma sensação de segurança para a comunidade, nós aproximamos mais as viaturas, nós já estamos com inúmeras visitas do núcleo de policiamento comunitário aqui na escola e continuamos fazendo o nosso trabalho. Tanto que as estatísticas desse semestre foram menores as ocorrências dos índices criminais do semestre passado. O presidente da frente parlamentar da segurança pública, vereador Márcio Patussi, acredita que é preciso ampliar o sistema que inibe a ação dos bandidos. O próprio vídeo monitoramento que já tem um ponto aqui no bairro pode ser invocado como algo para sua ampliação, algumas medidas que também a escola pode vir ajudar. Então toda essa nossa conversa aqui ela vai ser bastante proveitosa nesse sentido. Ou seja, buscar alternativas com as forças da Brigada Militar, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e também da comunidade. Nós que presidimos a frente parlamentar, nós temos na medida do possível buscado atender nessas reivindicações e também cobrar dos órgãos de segurança sua responsabilidade em relação à segurança dos espaços comuns. Na escola de forma imediativa. Muito bem, Miquelso. Obrigado. Quero aqui agradecer a presença das autoridades que lá estiveram nesta reunião. Nosso secretário da Segurança Pública João Darcy Gonçalves, também o Major Carvalho, o pessoal da SUSEP representado pelo Agente Mitenciário UGR e também meus colegas vereadores Márcio Patucci e o nosso professor Matheus José Lima Vesp que estiveram lá contribuindo conosco nesta reunião aí onde foi muito produtiva onde as nossas autoridades se comprometeram aí de deslocar mais policiamento também em questão de segurança noturna na escola através da segurança através da Secretaria de Segurança Pública, né? Então vamos aguardar aí as melhorias que vão vir aí em questão de segurança pública para o nosso bairro São Luís Gonzaga. Aqui, deixo meu abraço então, meu amigo Miquel, muito obrigado. Mais uma vez agradeço o trabalho aí da TV Câmara que esteve lá junto conosco fazendo essa cobertura aí desta grande reunião no bairro São Luís Gonzaga em prol da segurança. Obrigado, vereador. Caros colegas vereadores passamos a pauta antes do primeiro secretário fazer a leitura dos projetos que constam na pauta já solicito aos colegas vereadores que estejam presentes no plenário que dentro de alguns minutos vamos entrar na ordem do dia. Pauta em primeira discussão prévia projeto de lei número 93 de 2017 de autoria do vereador Ronaldo Rosa Severo da Silva torna obrigatória nas escolas da rede pública municipal do ensino a disponibilização de audiolivros conforme especifica em segunda discussão prévia projeto de lei número 91 de 2017 de autoria do vereador Luiz Miguel Chais dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de dependência exclusiva para amamentação e fraudário nos prédios públicos municipais de Passo Fundo projeto de lei número 92 de 2017 de autoria do vereador Renato Orlando Tcheker regulamenta no âmbito do município de Passo Fundo a gratuidade no transporte coletivo urbano para pacientes diagnosticados com câncer conforme especifica esses os projetos constantes na pauta aberto para discussão da pauta encerrar acordo para não discutir a pauta vamos então a ordem do dia 16 horas e 55 minutos solicito ao secretário Ronaldo Ross que faça a leitura do primeiro projeto em votação ordem do dia em discussão e votação projeto de lei número 51 de 2017 de autoria do vereador Márcio Patucci institui o dia 10 de setembro como dia de combate e prevenção ao suicídio no calendário oficial do município e o mês de setembro como setembro amarelo destinado a prevenção e esclarecimentos a este tema pareceres TCJ favorável relator vereador Paulo Neckli CFPC favorável relator vereador Gleison CPDUI favorável relator vereador Luiz Miguel Chais CCCDH favorável vereador Valdecir de Moraes este é o primeiro projeto senhor presidente senhores vereadores está em votação o projeto está em discussão o projeto solicito os vereadores que não estão no plenário que venham até o plenário está em discussão o projeto e lei pois não vereador Alec presidente rapidamente vereador Patucci se ausentou porque está em uma reunião com o secretário de finanças do município essa é uma matéria extremamente importante não é à toa que ela também tramita por autoria do deputado Juliano Rosso na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e certamente é algo que merece ser aprovado por esta casa então do meu ponto de vista votarei favorável ao projeto de lei porque considero extremamente importante está em votação senhores vereadores apenas é igual a que a Sr. Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador Patrôs. Os colegas votam e, sem usar a tribuna, eu quero fazer um agradecimento do microfone de aparte. E esse projeto de lei, ele veio por iniciativa da Associação Gaúcha de Psiquiatria, que já realiza aproximadamente três anos. Todo dia 10 de setembro, um dia de conscientização ao suicídio. Vai lembrar que, conforme a justificativa que nós fizemos do projeto, o Passo Fundo possui índices acima da média nacional de suicídio. Então, é uma ação louvável que a Associação Gaúcha de Psiquiatria desenvolve, que é, a partir dessa aprovação, incluir no calendário do município como uma atividade permanente e que vai beneficiar, a gente sabe, grande parte das pessoas e famílias que sofrem com algum episódio de suicídio dentro dos seus lares. Então, eu agradeço aos colegas pela aprovação e vamos, então, apoiar essa iniciativa da Associação Gaúcha de Psiquiatria. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 051-2017. Solicito a leitura do próximo projeto a ser votado, vereador Ronaldo. Substitutivo ao projeto de resolução número 13 de 2017, de autoria das comissões permanentes, projeto original de autoria da mesa diretora, autoriza, filiação e contribuição do Poder Legislativo do município de Passo Fundo à Associação das Câmaras de Vereadores da Região da Produção. Pareceres coletivo entre CCJ, CFPC, CPDUI, CCCDH, favorável com substitutivo, relator vereador Saúl Spinelli. Está aberto para discussão, senhores vereadores. Os Miguel fazendo uma parte. Sr. Presidente, eu quero, de antemão, solicitar aos colegas aí o voto favorável. Nós estamos presidindo essa Associação dos Vereadores da Região da Produção e é importante para nós, como presidente, ir nas câmaras que não são associadas ainda. E já fui em duas e me perguntaram, mas e a sua câmara é associada? Então, hoje, depois da aprovação, eu fico muito contente, muito feliz, se os senhores vierem aprovar, porque nós teremos a cidade-mãe, que é Passo Fundo, que teremos cursos, que os senhores também serão convidados, inclusive com o vereador Patussi, que é da Faculdade de Direito, aonde os vereadores, que na maioria são vereadores de primeira legislatura, de municípios pequenos, que têm a base aqui de Passo Fundo como referência a nós, vereadores aqui em Passo Fundo. Portanto, eu solicito que os vereadores votem favorável e aprovamos. E, de antemão, já agradeço. Está em votação, senhores vereadores. Parabéns. Obrigado. Senhor presidente, antes que nós possamos concluir a votação, como presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, eu quero convidar os membros titulares para que nós possamos fazer uma rápida reunião. Ainda na tarde de hoje, para definir alguns assuntos pertinentes ao trabalho da Frente Parlamentar. Então, o vereador Fernando, o vereador Tozon, o vereador Ufa e o vereador Colucci, se puderem permanecer após a nossa sessão, eu agradeço. Aprovado o substitutivo 001 ao projeto de eleição 013-2017, com 20 votos favoráveis. Nenhum contrário. Está encerrada a ordem do dia, 17 horas e 3 minutos. Passamos ao espaço de lida da oposição. Vereador Luiz Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, população, que nos visitam, que nos assistem, que nos acompanham. Então, eu tive acesso hoje a uma notícia que me deixou um pouco preocupado. E eu visualizo aqui a maioria dos vereadores todos da situação, mas não visualizo o líder da situação. A notícia de que a biblioteca do papeleiro Chicão pode desaparecer. Seu Valdelírio Nunes de Souza, mais conhecido por Chicão, que recolhia papel aqui em Passo Fundo, vereador Dallalana. E que tem lá milhares de exemplares que ele recolhia, levava, fazia, louco por leitura. E o Matheus Vespa, que é testemunha, já que seu pai era um grande admirador do Chicão. Mas o que, logo do seu falecimento, através da Secretaria de Educação, promessa do senhor prefeito municipal, de que o município iria construir um espaço para alocar lá esses exemplares e que não viesse a morrer e que ali se perpetuasse a ideia daquele cidadão simples, daquela pessoa que trabalhava, juntando, reciclando pela cidade e ali, quando pegava exemplares de livros, guardava e fez lá uma biblioteca. São milhares de livros. E foi prometido, vereador Matheus, de que iria-se construir um espaço para ser guardado à memória do Chicão. E, pelo que ouvi, o Jornal Nacional fez essa matéria de hoje e fizeram contato com a Secretaria de Educação, mas a equipe que deve ter atendido a ligação lá do jornalista não soube informar a respeito do andamento do projeto de ampliação da escola e da construção do museu e da biblioteca em homenagem ao papeleiro Chicão. A Secretaria de Cultura informou que tentaria localizar o projeto e iria averiguar o andamento da proposta. No entanto, até o fechamento da edição, ambas secretarias não tinham dado retorno para o jornal, do qual eu gostaria de cumprimentar a jornalista e também o jornal que fizeram essa matéria. Conceda a parte, vereador. Ilustre, vereador Luiz Miguel, creio ser muito oportuna a vossa manifestação pelo trabalho ímpar que o papeleiro Chicão realizou, uma pessoa de origem humilde, sem instrução acadêmica, mas que teve uma ideia visionária de construir essa biblioteca que possibilita a inúmeros jovens carentes ter acesso a livros que, de outra forma, jamais teriam acesso. Também é oportuno salientar o grandioso trabalho que, nos últimos tempos, após o falecimento do ex-papeleiro Chicão, prestou e ainda vem prestando o líder e professor querido Ironi Andrade na regimentação de pessoas para auxiliar na manutenção do acervo. E também agradeço, vossa excelência, pelas palavras, porque, de fato, nós temos que buscar conservar esse patrimônio cultural e a história desse ícone ímpar na história do Rio Grande do Sul, que, sem ter estudos acadêmicos elaborados, conseguiu construir essa grandiosa biblioteca. Parabéns, vereador. Muito obrigado, vereador. E o que nós queremos, estamos cobrando aqui, eu acho que é importante para a população de Passundo, porque, quando morrer o Chicão, nós vamos fazer, nós vamos construir, nós vamos continuar, porque, depois que você morre, mas nós queremos agora que morra essa grande ideia dessa pessoa simples que trouxe para nós milhares de livros que estão aí prestes a acabar e nós queremos que a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação e o Prefeito Municipal tenham a sensibilidade de manter vivo. Quem foi o papeleiro Chicão que, da sua humilde profissão, trouxe para Passundo e para todo mundo milhares e milhares de livros que estão aí prestes a ser extintos e acabados. Muito obrigado, senhor presidente. Comunicação Urgente e Importante Líder, vereador Ronaldo Rosa Solidariedade Senhor vereador Patrick, preside a nossa sessão, demais colegas vereadores, telespectadores da TV Câmara, queria ter falado no espaço anterior, mas como não deu tempo, solicitei aqui a comunicação urgente do meu partido, para destacar uma pauta positiva da nossa cidade, vereador Alex Necker também em recentes sessões já tratou desse assunto, mas no final de semana a gente teve a oportunidade de acompanhar de perto, vereador Alex, como é que estão os andamentos das obras ali na rua General Osório, que, para mim, que sou morador da Vila Luísa, é uma obra de suma importância, porque vai acabar aí com grande parte dos alagamentos que nós temos históricos naquela região da cidade, e era uma obra aguardada há muitos anos, não só por moradores da Vila Luísa, mas também por toda a comunidade que habita ali naquela região. Então, nós estivemos lá, a empresa que ganhou a licitação, a empresa que está tocando lá as obras, que é a empresa Bolognese, que é uma empresa de Erechim, vereador da Lalana, e tem a frente aí o Engenheiro Orso, está realizando um grande trabalho. Aliás, aqui a gente tem que se destacar, porque quando a Prefeitura faz licitação e contrata lá empresas que vêm aqui e acabam até denegrindo a história da nossa cidade, a gente tem que combater esse tipo de empresa. Mas quando também vem uma empresa séria para cá e que trabalha corretamente e que mostra competência e qualidade no seu serviço, também tem que ser destacada. E naquela obra ali, sem dúvida nenhuma, a empresa Bolognese está mostrando aí toda a sua capacidade de realizar uma grande obra de infraestrutura. Um investimento em torno de dois milhões de reais, que é também de uma iniciativa, de uma política pública, que é das mais importantes, que é do fundo de gestão compartilhada entre o município e a Corsã. Então, é um recurso que vem desse fundo e que está sendo revertido em benefício da população. Uma grande obra de canalização que já, na sua grande parte, está concluída. agora, ela está indo ali em direção à Rua Teixeira Soares, ali nas proximidades do ginásio do Capinguí. Eu acredito que até o final dessa semana essa obra deverá, pelo menos ali naquela parte, estar totalmente concluída. E aqui é importante a gente ressaltar para os pedestres, para os motoristas, porque, sem dúvida alguma, a General Osório se tornou uma das vias principais da nossa cidade, especialmente depois que houve uma mudança no trânsito, onde a gente pega a General Osório ali, desde o Boqueirão, e vem parar aqui próximo já da Prefeitura, aqui próximo do SESI, desafogou o trânsito. é uma via que tem sido cada vez mais utilizada pelos motoristas. Mas, claro que, para se realizar uma obra desse porte, desse tamanho, é preciso interromper o trânsito, é preciso parar o tráfego de veículos, para que as obras aconteçam de uma forma melhor. Então, que os motoristas tenham paciência, tenham tranquilidade, porque, sem dúvida nenhuma, essas interrupções, esses transtornos que estão sendo causados agora, vereador Dallalana, são para um bem maior, para a cidade, porque, no futuro, nós vamos escolher aí, bons resultados com essa grande obra de infraestrutura, e eu concedo uma parte para o senhor, vereador Dallalana. Só para abenizar, vereador Ronaldo, que foi bem lembrado, que aquela comunidade sofre a vida toda, coisas enchentes, os alagamentos. E, como tu frisou, a General Osório, fazer até aqui um agradecimento. Foi cinco anos para abrir aquela rua, a 7 de setembro, um pedido da gente, o prefeito Dipe, atendeu na época, abria 7 de setembro, mais uma quadra, para que nós pudéssemos nos direcionar para Vila Luísa, Boqueirão, Santa Marta, tudo pela General Osório, que acabou aquela tranqueira que era naquela rua, que tinha que vir todo mundo para a Avenida Brasil, quem vinha da Presidente Vares. E agora, depois, o prefeito Luciano queriam tanto deixar uma mão só, e nós conseguimos que não deixassem uma mão só, o vereador Patrick participou das reuniões lá junto, e agora, no fim, acabou atravessando toda a cidade, indo e vindo, que é o grande alívio que tem hoje na Avenida Brasil, graças a aquilo lá. Então, parabéns pelo assunto. Obrigado, vereador Dallan. Sem dúvida, a Rua General Osório se tornou uma das mais importantes, vereador Patrick, especialmente depois dessas alterações que foram feitas no trânsito, agora está sofrendo essa intervenção ali por essa grande obra de infraestrutura, mas que dentro de uma semana deve estar concluída. A empresa, eu estive falando pessoalmente com o engenheiro responsável por essa obra, e ele me falou que tão logo termine essa parte subterrânea, então será feito o novo asfalto ali na General Osório e a rua será entregue novamente a motoristas e pedestres ainda melhor do que quando se iniciou as obras. Então, é uma pauta positiva para a nossa cidade esse grande investimento que é realizado e tomara, que em outras regiões da cidade, assim como aconteceu ali também, esse fundo de gestão compartilhada entre o município e Corsã possa também ter esse aporte aí, como foi nesse caso da General Osório, de 2 milhões de reais que possa novamente ter esse aporte de recursos para investir em obras de infraestruturas em outros pontos da cidade, que essa obra de infraestrutura é aquela obra que não aparece, porque é uma obra subterrânea, mas que vai aparecer sim na qualidade de vida da população. Muito obrigado, senhor presidente. Comunicação urgente e importante de líder, vereador Matheus Vesp. PSTB. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos de Paz Fundo, nesta tarde de segunda-feira, gostaria de manifestar minha satisfação ao escutar as notícias dos jornais do país inteiro, que na última quinta-feira o pronunciamento do presidente Temer se mostrou favorável a adoção do sistema de governo parlamentarista já no ano de 2018. Tal manifestação gerou o descontentamento de inúmeros políticos, de diversos partidos, inclusive das próprias bases do presidente Temer, que afirmou que se talvez a adoção do sistema já nas eleições de 2018 não sejam convenientes, que possamos discutir tal possibilidade a partir de 2022, com responsabilidade para de fato mudarmos a estruturação política da República Brasileira, que nos seus mais de 100 anos de história tem sofrido com a chaga do presidencialismo e a concentração de poderes nas mãos dos chefes do poder executivo. em todas as esferas da federação. Caro vereador Fernando, lhe parabenizo pelo grande expediente e aproveito já para manifestar que o nosso partido, o PSDB, tem se mostrado favorável na adoção do parlamentarismo e, inclusive, o atual presidente Tasso Gereissat manifestou ser favorável também à adoção do sistema a partir do ano de 2022. E o partido de vossa excelência, vereador Eloy, também o PMDB, tem se mostrado favorável à adoção do sistema de governo parlamentarista. Não é à toa que o presidente Temer, com todas as críticas que possamos fazer à sua forma de governo, críticas às quais eu também compactuo, tem falado da necessidade de adoção de um sistema de governo alternativo. E com toda a tranquilidade, colegas vereadores, é importante frisarmos que, quando nós nos propusemos a discutir assuntos de tal monta, reforma de um sistema político, as minúcias partidárias, os detalhes políticos, não devem falar mais alto. Eu recordo, inclusive, que no ano de 2015, inclusive, membros do Partido dos Trabalhadores falaram da adoção do sistema de governo parlamentarista, inclusive o ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e outros membros do Partido dos Trabalhadores. Presenciei com lástima na época que pessoas do meu partido, pessoas com ideais liberais e conservadores, foram contra a discussão de tais temas tão somente porque eram propostos por partidos da oposição. Nós não podemos ter essa falta de maturidade política em discutirmos os grandes temas da política nacional, colocando à frente de tais discussões paixões político-partidárias. Vejam, cidadãos de Paz Fundo que nos assistem pela TV Câmara, se nós tivermos a partir do ano de 2018 ou mesmo a partir de 2022 um sistema de governo parlamentarista, nós estaremos falando de uma mudança total da forma de condução na política do país. Nós teremos então um primeiro-ministro que sairá das maiorias parlamentares, dos congressos, das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores. Talvez tenhamos, caro vereador Patrick, um primeiro-ministro municipal. Vossa Excelência estaria ocupando nesse momento a liderança do governo de Paz Fundo, estabelecendo juntamente com os eleitores que Vossa Excelência pediu voto nas eleições, as diretrizes político-administrativas da cidade de Paz Fundo. Ao invés de discutirmos a aprovação de um plano plurianual para que o Executivo fizesse essa execução, nós estaríamos conduzindo, e tenho certeza com coragem e altivez, as linhas principais da política municipal, colocando o eleitor com maior contato para com seus representantes, de modo que a política fosse melhor fiscalizada e que nós pudéssemos, de fato, criar programas de governo mais vinculados e mais responsáveis perante a vontade do eleitor. Caros senhores passfundenses, dias atrás, quando nós protocolamos uma moção de apoio às propostas de emenda à Constituição que vigoram hoje no Congresso Nacional e que visam mudar o sistema de governo, tal moção não foi em vão, principalmente porque partidos, principalmente, vereador Fernando, nosso querido PSDB, têm atuado para discutir tais temas. Quissá nós tenhamos nos próximos anos, o vereador Luiz Miguel, uma forma diferente de fazer política. Eu, jovem, que entrei na política imaginando que o Brasil ainda enfrentaria diversos anos nesse sistema corrupto que é o presencialismo, fico feliz de poder ser talvez testemunha de uma forma de política alternativa que traga uma nova forma de tratar o cidadão no Brasil. Muito obrigado. Passo de líder do governo, o vereador Alex Necker. Presidente Patrick, colegas vereadores, eu ouvi com bastante atenção a fala do vereador Valdo e os apartes dos colegas que fizeram, bem como a fala do vereador Pedro Danelli, que diz respeito ao campeonato do futebol amador. O vereador da Lalana também conhece muito desta área. O futebol amador de Passo Fundo nunca teve a atenção que está tendo neste momento. É bom lembrar, vereador Rufan, que é difícil e eu desafio os colegas que assim aceitaram o desafio, municípios que toquem o seu campeonato de futebol amador em campos profissionais, cedidos mediante convênio do executivo municipal com as principais agremiações da nossa cidade, com o Gaúcho e com o Passo Fundo. Essa foi uma das ações e uma das exigências apresentadas pelos colegas vereadores e pelos dirigentes de times, vereador Fernando, na reunião presidida por vossa excelência e que foi solicitada pelo vereador Valdo para tratar da organização do campeonato municipal de futebol amador. Nós viemos tendo um dos melhores campeonatos de futebol amador que Passo Fundo já viu e quiçá que as cidades que organizam o campeonato de futebol amador no estado do Rio Grande do Sul podem fazer. é óbvio que alguns detalhes e não podem ser menosprezados como a falta de uma ambulância no decorrer do jogo ainda carecem de aprimoramento. Mas, vereador Rufa e eu conversei com o secretário a secretaria abriu pelo menos três processos de licitação para contratar o serviço e as empresas que operam no município de Passo Fundo ou não se apresentaram para disputar a licitação ou não cumpriram com os requisitos que são previstos na lei para disputar a licitação. O município de Passo Fundo tem primado e está fazendo investimentos para melhorar a estrutura para o futebol. Mas é necessário também dizer que o episódio que aconteceu relatado aqui pelo vereador merece sim toda a nossa solidariedade e eu pessoalmente sou muito solidário porque o atleta vereador Pedro Danelli do Cruzeiro do Cruzeirinho aqui da Vila Cruzeiro conhecido mesmo o time o dirigente do time meu conhecido me ligou no mesmo dia dizendo o que tinha acontecido mas infelizmente até o presente momento nós não conseguimos vencer não porque não existe interesse da administração em contratar o serviço mas porque efetivamente da forma como tem sido tentado fazer nós não temos conseguido empresas que cumpram aquilo que o município precisa porque é necessário que a população saiba é uma ambulância na beira do gramado no sábado de manhã amanhã inteira lá no Vermelhão da Serra e no Gaúcho no sábado no sábado a tarde e no domingo de manhã também então a rodada do campeonato amador exige uma estrutura de atendimento que é importante e necessária mas que infelizmente as empresas que tem se apresentado até o presente momento não tem conseguido atender pois não vereador Rui ou vereador Ronaldo vereador Alex parabéns aí pelo seu esclarecimento eu acho que é importante que se coloque realmente as coisas como estão acontecendo para não se passar uma imagem diferente do que realmente está acontecendo de verdade eu particularmente nunca recebi tantos elogios do campeonato amador de passo fundo que nem nesse ano de 2017 com dois estádios aqui da nossa cidade Vermelhão da Serra e Arena do Gaúcho sendo os campos onde estão sendo disputados então as pessoas também tem que ter um pouquinho de compreensão está se fazendo muita coisa boa claro que problemas sempre vão acontecer e o objetivo é se aprimorar e melhorar cada vez mais mas me estranho muito as críticas ao futebol amador muito obrigado presidente gostaria dos 5 minutos da liderança do PCdoB vou terminar esse assunto e abordar outro assunto rapidamente e queria aqui aproveitar esse momento já foi usado então vou fazer uma fala ainda relatando sobre as outras ações da Secretaria de Esporte no município de Passo Fundo obrigado Rufa para-se e aí Obrigado.